Júlio, e a casa espírita? As relações dentro da casa espírita, dentro das instituições espíritas, logo nós, que tanto falamos de Jesus, do Evangelho, das lições, o que você tem percebido da questão das relações interpessoais nas atividades espíritas? Então, a questão da casa espírita é um campamento eletromagnético. Existe uma história que desde menino eu escuto, nasci na família espírita, e vivi toda essa passagem pela evangelização, mocidade. Então, tem uma história que se conta, não sei se é anedota, mas, pelo menos, ficou registrado comigo. Só sei que foi assim. Eu disse que uma pessoa morava do lado de um centro espírita. E, assim, um dia de manhã, o dono da casa ia saindo para trabalhar, e o dirigente da casa espírita ia chegando, e o dono da casa vizinha, a casa espírita, falou assim, nossa, reunião de desobsessão ontem, foi brabo, hein? do lado de casa, que de casa dava para escutar os gritos. Ele falou, desobsessão não, foi reunião de direitoria. Eu tenho a impressão que, se nós tivéssemos com um problema de obesidade, e fossem procurar um médico, certamente nós não aceitaríamos se ele fosse obeso, né? Se tivéssemos com um problema de dente, nós não procurávamos um dentista com os dentes estragados. Não é verdade? Então, essa é a questão que está em jogo na nossa relação com a casa espírita. Então, tem 15 anos que nós estamos trabalhando juntos nessa questão, que a casa espírita, ela precisa ter um olhar, esse olhar, olhar para o trabalhador como esse campo, esse campo propício para se viver a terceira revelação, para ser coerente doutrinariamente. Não só no sentido do que se fala, mas também no sentido do que se vive, na relação, na correlação entre nós e a doutrina. Esse processo é tão sério que eu me lembro que eu era garoto e o Jorindo Amorim, que eu tive a felicidade de participar de reunião mediúnica com ele, ele dizia para mim assim, a gente precisa se entender mais na casa espírita. Aí ele falava assim, ô Júlio, a gente podia fazer na casa espírita um clube, ele usava isso em um termo antigo, um clube. Eu perguntei ao Júlio, você quer dizer o que com isso? Um lugar onde a gente pudesse sentar e conversar. E eu me lembrei de Obras Póstol no projeto de 1868, onde Kardec fala, naquela arquitetura que ele desenha da casa espírita, tem lá um trechinho que ele fala uma sala de conversa, onde uma pessoa que chega pode sentar e conversar. E se nós observarmos a arquitetura da nossa casa espírita em geral, deve ter raras e honrosas exceções, os espaços são todos utilizados de uma maneira prática, onde as pessoas vão ali para fazer alguma coisa e depois vão embora. e esse lugar da conversa. Então, nós criamos a sala de conversa onde a gente possa sentar e conversar. Porque se não a gente vai sentar na reunião chamada de diretoria, vão brilhar. Porque fica uma demanda reprimida, fica uma dificuldade enorme, porque nós temos diferenças, ninguém é igual a ninguém, nós temos pontos de vista diferentes. E se nós não soubermos lidar com isso, a ambiência da casa espírita fica carregada de mau humor, há problemas de núcleo, que eu chamo de miniguetos. Tenho escrito uma série de artigos no Reformador nesse sentido, sempre focando essa questão dos miniguetos, a reunião da dona fulana, a reunião do seu ciclano, e perdendo aquela ideia da casa espírita como sendo o campo da felicidade. O campo onde a gente pode viver a regeneração antecipada da Terra. Porque a regência da doutrina espírita no mundo, nesse fechar de ciclo desses trabalhadores da décima primeira hora, faltando uma hora para acabar o expediente, é o ambiente da casa espírita que propicia isso. Isso é que convence o público que chega. Eu costumo dizer que a desobsessão começa no primeiro aperto de mão. Quando a pessoa chega aflita e sobrecarregada, ela é bem recebida. Nós temos na nossa casa, no nosso trabalho lá, o porteiro, a gente chama de porteiro divino o nome. O porteiro divino é aquela pessoa que chegou um dia desequilibrado, não tem condições de fazer uma palestra, não tem condições de desenvolver um estudo, mas ele está ali no METI, ele está com uma vontade muito grande de ajudar. Ele é a pessoa que mais entende o necessitado que chega. E, se você pegar de onde eu tirei essa ideia, foi da Cipriana, lá no livro No Mundo Maior, quando André Luiz estranha o fato dos trabalhadores no umbral, na colônia espiritual no umbral, nem pegavam um pensamento. Ele vem de nosso lar, com capacidade cognitiva muito mais adiantada, com exceção da Cipriana, que era um espírito de visão, uma alma maravilhosa, todos os trabalhadores eram, todos eles, resgatados no umbral, trabalhando, fazendo o salvó-fé do Pestalozzi, que foi aquele grande mestre de Kardec, onde o aprender fazendo faz parte do métier do Espírita na Casa Espírita. Então, esse tema tem sido para nós fundamental. A questão 350 do livro dos Médiuns, Kardec desenvolve lá um alerta para a gente, isso mexe com a minha cabeça, nasci numa família espírita, sou de Salvador, por isso que a gente fala muito, Salvador fala sempre muito, e uma coisa que a gente vai pegando, aquele intestício da palavra de Kardec, ele diz lá, de que me adianta crer na imortalidade da alma, na pluralidade dos mundos habitados, na reencarnação, se isso não me faz melhor. Então, ele pegou ali no ponto, na física chamaria derivada no ponto, aquele toque ali importante para a gente pensar. Então, se eu vou para a Casa Espírita com um missal, eu vou lá, faço a minha missa e vou embora. Se eu vou como chão de fábrica, eu vou preparar um produto que não tem nada a ver comigo, coloco lá minha prece, minha palavra, faço a minha atividade e vou embora. Como se eu não tivesse nada a ver com isso. E o que para mim, assim, também foi consolidante nessa questão desse foco, nesse olhar, é que a Casa Espírita é a nossa casa, é a casa dos Espíritos, é a casa onde o Espírito respira Espiritismo. E o Jacob, no livro Voltei, psicografado pelo Chico Xavier, ele traz com muita coragem, é interessante, a gente precisa agradecer, orar e agradecer ao Jacob, porque ele teve a coragem de mostrar o equívoco dele. Ele disse assim, havia um Espírito que na mesa mediúnica não se dobrava às argumentações pesadas que ele exercia sobre as entidades que se comunicavam lá. Desencarnado, passado aqueles períodos difíceis, ele conversa com a filha e fala assim, eu quero ver aquela entidade. No fundo, ele queria saber porque ele não conseguiu convencer aquele Espírito. e ele vai lá, está lá esse Espírito, era um alcoólico que estava subordinando uma pessoa encarnada aos ditames dessa compulsão ali, no bar. Então vem Amaral Ornelas, grande companheiro Amaral Ornelas, que abriu a área das mocidades espíritas por mais ou menos um período também do Leopoldo Machado, que foi a geração anterior à minha, de movimento espírita brasileiro. e Amaral Ornelas está do lado dele, o Espírito, o obsessor, não vê Amaral Ornelas, que estava ajudando Jacó. Jacó é visto pelo Espírito e o Espírito olha para o Jacó e diz, Jacó, você aqui, cadê a sua luz? E aí, o drama do livro é Jacó procurando a luz dele. Leiam lá, vocês vão ver, e ele dá para a gente um caminho, gente, um caminho sensacional. Ele fala, então, dessa necessidade de nós procurarmos a nossa luz através da luz do outro, porque, na verdade, ele tentava dobrar o Espírito e tentava doutrinar, pegar a doutrina e enfiar na cabeça da pessoa e o esclarecimento, clarear, fazer o desvelamento das possibilidades, ficava em segundo e terceiro plano. Ele chega a dar uma cartilha, vale a pena dele observar. Então, esse tem sido o nosso foco de coerência doutrinária. E só para fechar, lá na FEB, no Rio de Janeiro, na Vinda Passos, estava fazendo uma palestra lá e tinha um dirigente que estava do lado e estava aquele pessoal todo chegando e ele me contou uma passagem que eu acho que é inédita do Chico. Ele contou para mim e eu vou contar para vocês que talvez continue inédita, mas porque o Chico é sempre inédito. Estava todo mundo lá, ele estava sendo homenageado e talvez o Emmanuel, os hermenezes, estivessem em algum lugar, porque ele olhava e não via os espíritos que geralmente não acompanham. Isso o Chico falou para ele. De repente, entrou o Emmanuel e o Chico e o Chico ficou olhando, estavam cheias de autoridades ali, prefeito, várias autoridades, pessoas do movimento espírita. O Emmanuel chegou, entrou e deu um beijo na testa de uma senhora de macacão que estava lá atrás olhando, procurando encontrar um ângulo para ver o Chico. Chegou a bezerra de Menezes, foi lá e deu um beijinho também na mesma senhora e o Chico está olhando para aquele lugar lá. Aí ele perguntou para o Chico, Chico, o que você está olhando? Porque o Chico quando olhava para algum lugar, quem conheceu ele sabe que o olho dele não era cego e o outro era torto, não é? Mas não enxergava mais. Ele falou, interessante, eles não estavam aqui, ele falou, eles quem? Porque o Chico falava, parecia que ele estava vendo ali. Então, o Emmanuel, o presidente de Menezes, eles entraram e foram cumprimentar aquela senhora de macacão que está ali. Quem é ela? Parece uma pessoa muito importante aqui na casa, não é? Aí ele falou, ela é uma ser de sal, é ela que limpa tudo, que arruma tudo. Ah, eu preciso ir lá dar um beijo nela também, porque se não fosse ela, nada disso estava funcionando. E para eles, ele ir lá dar um beijinho nela, porque essa pessoa é muito especial. Vamos lá quando acabar isso. A homenagem era para ele, mas naquele momento, uma lição estava se constituindo a lição que a gente vê. O carro de Fórmula 1, ele pode ter velocidade, beleza, a configuração aerodinâmica do estudo da física, mas um parafuso é fundamental. Esse parafuso não aparece. E é isso que acontece na casa espírita. Muita gente que trabalha, aquela questão de dobrar o paraquedas que o Divaldo contou aqui. Então, nós precisamos olhar o nosso trabalhador da casa espírita com muito carinho. A Tereza é coordenadora de capacitação de trabalhadores. A gente olha para o trabalhador e nós dizemos assim, se é bom para nós, é bom para o outro também. Mas se não for bom para nós, não vai ser bom para ninguém. Obrigado.